Música 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 Tira de dois 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 Vou voltar! Sobe! Sobe! Sobe ali, ó! Aqui, ó, Geraldo! Aqui, ó! Você acabou de entrar! Vai! Aqui, aqui, aqui! Vamos lá! Quem vai pegar a bola? Vamos lá! Vai! 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 Aqui, ó, o lateral dele, ficou pra caramba! Ele pra esquerda, ele pra lateral, o moleque é bem tira de mim! Tá? Ele tava avançando, falei, cara, só pra ter que ser metido e dois aqui na cidade, e também tem que ser na trinta. Roubar! Roubar! Sobe! Calma, calma! Atrás! Boa! Três! 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 Dois! 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 Vai virando! Pega a bola! Ah! Dois! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Meio! Boa! Dois! Boa! 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 lateral! Fecha! Chutão! Vai, vai! Pega a bola! Tira! Baixou, baixou, meu zagueiro! Baixa! 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 Boa! Boa! O metodo rápido! Baixa mais, né? Não pode ver, pela frente! Boa! 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 Vai lá... Ai, vai lá. Vai denombrar? No. Não brinca. Tá aí. Vem. Vem, ela vinda a volta. Toma, toma, toma. Ei, volta. Ei. Vira aí, tira! Vem, vem, vira! Vira a área Segura os pontos pra jogar, segura os laterais pra jogar Com fronte com ele, vai pra área Entra na área Vamos Descione Patrão Vem Vira Vira a área Vai Vem Vou pra baixo Vem 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 Vem! O que precisa a mão? Ah! Ah, tá bom! Solta a bola aí que você fica... Polo na torta! Sai por tempo, tem um por tempo que se calou! Só se vacilou! Pronto! Vem! Vem! Não! Boa! Vem! 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 Vem. 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 Vem! Vem! Pressiona a bola aí, Furente! Só quente! Furette. Vem! Fure rápido, contra-feHz! Furette! Bora, vou lá, spectacle! Vem! Vem! Vem... Vamos lá. 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 Vamos lá.